Rádio Cidade Verde, o Piauí em alto e bom som, amanhã tem futebol ao vivo na Rádio Cidade Verde, River e Fluminense. Marcelo Andrade, aqui é o Marcelo, sou de Teresina, Piauí, sou o torcedor do River, mando um abraço pra mim e pra minha mãe, Dona Alice. Um abraço pra vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência na transmissão da TV Cidade Verde, é a Copa do Nordeste. É isso aí, amanhã, meu prezado, nós vamos ter na rádio amanhã a narração do Demi, o Demi também tá na rádio. Vai chegar a perigosa do Altos, o cruzamento, essa bola vai saindo aqui pela linha de lado, evitou a saída, mas dominou mal. O Ferrari entregou novamente pro CSA, lembrando que amanhã eu estarei narrando esse jogo na Rádio Cidade Verde, ao lado do nosso querido Everardo Torres. Mas a transmissão começa mais cedo, né, Dino? É, às três horas da tarde a gente tem o pré-jogo com o programa, conversando com o torcedor, cheio de coisa boa, hein? E logo em seguida, coladinho no programa, já direto da cabine Carlos Sainz, o Everardo e o Demi, estarão com o jogo River e Fluminense. Eu vou trabalhar amanhã aqui na TV com o Elson Costa, na transmissão também do mesmo jogo. Você vai ter amanhã a rádio e a televisão. É isso, amanhã ao vivo no canal 5.2, hein? Fluminense e River também na TV Cidade Verde. Então amanhã é na TV e na rádio, é dobradinha as transmissões aí do campeonato, a transmissão do jogo pelo Campeonato Piauí. Esse River e Fluminense amanhã, a Cidade Verde estará voltada, né, pra essa partida realmente que promete aí fortes emoções na reta final desse Campeonato Piauí, esse bastante disputado. Pessoal lá da região norte do estado do Piauí, que acompanha via Cidade Verde de Pedro II amanhã, então haverá transmissão direto do Albertão. É isso, 99,7% a frequência pra Pedro II e região rádio Cidade Verde ou Piauí em alta emoção. E lá vem o CSA, ali era o Didira, trabalha na esquerda, vai rodeando ali a área do time do Autos e o time da casa, vencendo por 1 a 0 o CSA. Ameaçou, chutou de longe, pegou mal, não levou nenhum perigo pro goleiro Marcelo. Copa do Nordeste é na TV Cidade Verde, a Copa dos Clássicos é aqui. 35 minutos de bola rodando nesse segundo tempo, segue 1 a 0 para o CSA. Vai confirmando aí a sua classificação, cada vez mais, né, garantindo a segunda colocação no Grupo A. E o Autos vai dando adeus à Copa do Nordeste, por enquanto, com os mesmos 9 pontos que começou a rodada, né. Em sétimo lugar, no Grupo B, o time piauiense, o CSA ficando em segundo lugar do Grupo A, com 14. Por enquanto, vai dando o CSA Esporte, viu, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Fortaleza vai enfrentar o Atlético Baiano, são os jogos aí do Grupo A, por enquanto, né, por enquanto. Se continuar assim, daqui a pouquinho a gente confirma já com os resultados finais. Ficarão atrás do Autos, pelo menos com os resultados de até agora, ficarão atrás do campeão piauiense, Sampaio, Campinense, Globo, Sergipe e Floresta. É, se tivesse rebaixamento, pelo menos isso, o Autos não cairia, né? Não. A gente espera que a campanha, né, dos representantes piauiense na Copa do Nordeste sigam evoluindo aí. A gente espera, pelo menos, que um se classifique, né, pra fase de mata-mata, né? Se eu não me engano, o River conseguiu isso uma vez, né? É, conseguiu. O Autos também passou. Já passou uma vez também, né? Agora, o futebol piauiense precisa encarar com muita seriedade a Copa do Nordeste. Vamos ver quem representará o Estado no ano que vem, pra lutar pelo título, né? Pelo título de campeão dessa Copa. O Maranhão. Chegaram a perigosa do CSA, pode pintar o segundo gol. Defendeu o Marcelo! Explode no peito do goleiro do Autos! E essa bola sai em lateral. Era o perdedor de gol, hein? Ele que perdeu um gol sozinho agora há pouco. Camisa de número 99, o Rodrigo. E mais uma vez, ele perdeu. Dessa vez, o Marcelo se agigantou ali na frente dele e evitou o gol do CSA. É, os grandes ganhadores da Copa do Nordeste são os times de Pernambuco, Ceará e Bahia. São esses aí. Agora, o Rio Grande do Norte já ganhou, me parece, com o América, num formato diferente. Num formato diferente. Mas o campeonato, a campina grande, a campina grande, já foi campeão. Sampaio Corrêa também. O Sampaio Corrêa do Maranhão foi campeão. O CSA de Arapiraca, em Aragosta, o CSA, não, o ASA de Arapiraca.